Eu sou o lunático que se dane, sou eu que estou pagando Lunático que se dane, sou eu que estou pirando Já guardou o que já deu? O primeiro foi dele Ah, ah, ah! Floriado! Pare de se preocupar Como quem não lhe diz respeito Pare de querer julgar O que é errado ou o que é direito Você não sabe nada como o sol E nem para onde for Leva do meu cuvito Meu ouvido não é venido Vale ter que te aguardar Eu só queria dizer que é uma alegria poder proporcionar De graça Essa estrutura Pra que a gente possa ver a história ser contada A história ser escrita diante dos nossos olhos, dessas câmeras Então, ter hoje O atual vice-campeão e para muitos O melhor bola de ouro Grande do Maurete E ele que é um ex-federado Beto Bruno Com Supergrass Infelizmente ele protocolou uma troca de nome Mas a greve dos Correios O documento não chegou a tempo E terá que jogar hoje como Supergrass Vamos lá Essa é uma caravana Minhas palavras não são banana Para eu ter que te jogar Blá, 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 blá GOOOOOR GOOOOOOOR GOOOOOR Ai meu treze povera! Dom Mauret todo! Puta que pariu! O maior te adorou! Pare de se preocupar com o que não lhe diz respeito Pare de querer julgar o que é errado ou o que é direito Você não sabe nada com o sol e nem pra onde vou Levando o meu público, meu ouvido não é pímico Para eu ter que te aguentar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá O que é aqui, ó? Ah, o que é isso?